TV fio com modelo novo, como sintonizar os canais digitais na sua TV, passo a passo completo Esse modelo de TV já é Smart, então vou te ensinar a sintonizar os canais digitais Tanto via fibra ótica como antena digital Primeiro passo é apertar esse botão escrito Input aqui em cima Ele está até apagado aqui no topo do controle remoto, perto do botão que desliga Apertando esse botão Input, agora lá embaixo vai ter que chegar até essa opção AR Que tem o desenho de uma anteninha, então com a setinha para a esquerda Sempre mirando mais para a direita da tela da televisão Quando chegar aqui em AR, nessa anteninha, aperta o OK, que é o botão aqui do meio do controle remoto Apertando o OK, a TV vai ficar sem sinal assim com esse chuvisco E o próximo passo, mais embaixo do controle, embaixo desse botão vermelhinho, está escrito Menu Tem que apertar esse botão Menu, está até um pouco apagado aqui também Que esse controle é meio rígido na hora de apertar Aí para apertar para funcionar, você faz um teste se o controle está funcionando Apontando ele para a câmera do celular E sempre lembrando de mirar o controle para essa parte aqui da direita da TV Apertou o Menu aqui, ele vai aparecer as configurações E você vai ter que chegar agora naquela TV Tem até um desenho de uma TV É só apertar o botão para o lado, a setinha para a direita Para ele chegar lá em TV Desenho daquela TV ali Chegou em TV, agora com o botão para baixo do controle remoto, setinha para baixo Vai ter essa primeira opção aqui, sintonia automática Para a TV sintonizar automaticamente os canais Apertou o Enter nela Aí está até escrito aqui Todos os canais existentes serão apagados Se você deseja continuar Aí tem que jogar a setinha para a direita Para marcar aquele OK ali Joga para a direita a setinha Clicou o Enter que é o botão do meio A TV vai começar a sintonizar automaticamente Todos os canais digitais via TV Via antena Ou TV via fibra ótica Tem provedor de internet que já tem E está resolvido, sintonizado Enquanto isso eu vou deixar um outro vídeo aqui te ensinando Como instalar Globoplay e Youtube nessa TV Para resolver o problema da sua TV Filco